Bonjour! Então, a dica de hoje vai salvar você de alguns apetos quando você estiver viajando para a França. É simplesmente o fato de você saber quando usar o tu e o vou. O tu, a forma de falar usando o tu, a gente chama de tutoyer, que é simplesmente o fato de usar o tu na conversa. O problema é que, em francês, usar o tu é uma forma mais, é uma maneira mais informal de falar, é uma maneira mais familiar. Então, se você conhece a pessoa, já tem uma intimidade, já tem um convívio com ela, é normal você usar o tu. Agora, se você não conhece, você está na rua, num restaurante, num hotel e vai falar com alguém, então você não deve jamais usar o tu. Você tem que usar o vou, que é uma forma mais polida, mais educada. Então, sempre que você for falar com alguém que você nunca viu, você não conhece, simplesmente num café ou num supermercado. Então, bonjour monsieur, bonjour madame, vous pouvez me dire, vous pouvez me dire, então non tu peux me dire, d'accord? Vous pouvez, você pode, você poderia me ajudar, tá bom? Então, sempre usem o vou, d'accord? Então, não esqueça, o tu é sempre para família, amigos, pessoas que você já tem um convívio. Agora, se você não conhece a pessoa, usem sempre o vou e isso vai salvar, vai evitar muitos momentos difíceis na hora de conversar com alguém, com um francês, com alguém em francês, d'accord? Então, se você gostou da dica, curte, comenta, compartilha com alguém que também vai, compartilha com alguém que também vai gostar, tá bom? E é isso, à très bientôt!